GDTA Bloopers Episódio 1 Este vídeo é patrocinado por Gameplay Deozy. Ele também faz bloopers. Que bonito. Estou a sentir o cheiro que o Mario Maker 2 vai chegar. E por isso estou a zoar-te e dar uma, o fim. Não se esquecem de jogar Animal Jam Play Wild no seteão, e use Android.